Música Voltamos para este segundo bloco com o Giro de Notícias Música Sem informar medidas objetivas para melhoria do atendimento ao servidor beneficiário o IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo enviou ofício à Câmara Municipal de Tupã em resposta à indicação do vereador Alexandre Escombate No entanto, o superintendente do órgão admite dificuldades em credenciar hospitais supostamente pela falta de interesse das instituições O vereador cobra o aumento dos investimentos da saúde do servidor por meio da ampliação do orçamento destinado ao Instituto o que iria remunerar melhor os procedimentos de saúde e poderia gerar aumento da rede de assistência Música A Polícia Militar de Tupã prendeu um receptador e recuperou joias que haviam sido furtadas na cidade O crime aconteceu no domingo quando foram subtraídos cerca de 30 mil reais em joias Parte dos produtos teriam sido repassados ao morador da Vila Manajoara para que ele realizasse a venda Durante patrulhamento, a Polícia Militar descobriu a ligação entre o receptador e o suspeito do furto Vários compradores foram acionados e tiveram que devolver os pertences O caso segue sob investigação Música Agora é hora de conferir a previsão do tempo com Brenda Azago Acompanhe Música Olá Rogério e as pessoas que nos assistem Não é novidade que a chuva sumiu faz um tempo E em Tupã, esta quinta-feira, seguirá assim Tempo seco, sem chuvas Com mínima de 19 graus, a máxima chega aos 33 E para os moradores de Acre, o tempo seco continua Com máxima de 34 graus, a mínima fica em 19 Na cidade de Marília, o sol aparece com algumas nuvens Mas continua sem chuvas até o momento Com máxima de 31, a mínima de 16 graus Para hoje é só Rogério Até amanhã com mais informações do tempo Até lá Obrigado Brenda pelas informações sobre o tempo A vereadora Claudinha está destacando um trabalho realizado em favor do município São ações sociais em nossa cidade Durante sessão, a vereadora Cláudia Aparecida da Silva, a Claudinha Destacou algumas ações do seu trabalho parlamentar em favor da comunidade Falou também sobre atendimentos de saúde e cursos profissionalizantes oferecidos à população Acompanhe Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao prefeito Caio Ao secretário de saúde Doutor Miguel Por ter atendido a minha indicação Fornecendo mais uma cadeira de roda ao laboratório municipal Que estava em falta Uma só era muito pouca Também quero agradecer A nossa indicação 13022 Minha e do vereador Ribeirão Em que resultou no curso gratuito de formação de garçom e garçonete Que deu início no último dia 25 de junho Junto ao Fundo Social de Solidariedade Graças a Deus, a gente teve 26 inscritos Já é um bom começo, não é? Empregos Isso gera empregos Isso é muito bom A gente precisa disso Também gostaria de falar a respeito da minha indicação 74, não é? Que eu já falei E agradecer ao prefeito também E o vice-prefeito Que ajudaram a conseguir no local Para as aulas que fossem aplicadas Do curso de resgate Sábado foi a nossa formatura Foi muito bom O prefeito não compareceu Porque estava em São Paulo E o Caio estava em São Paulo E o Renan estava no casamento Muito obrigado, Caio Por nos ajudar nessa indicação Ao Renan Por ter conseguido um local Para essa formatura Foi tudo muito bonito Nós vimos aí como é importante O trabalho do vereador Buscando entender como funcionam Os equipamentos públicos Cobrando melhorias Pedindo para que eles Atendam a população De uma maneira melhor Um outro ponto também a ser destacado É a vinda de cursos De qualificação Para a população de Itupã Poder ter aí Uma fonte de renda Melhorar a sua qualidade Teve início com dois anos de atraso O Censo Nacional Realizado pelo IBGE E que irá fazer um levantamento De como o país se movimentou Nos últimos dez anos Para entender A atual situação da população E propor políticas públicas Mais assertivas Em Itupã O trabalho também já teve início E os recenseadores Já estão coletando os dados Da população Mais detalhes com Carlos Rodrigues O Censo do IBGE Quer saber bem mais Do que quantos somos O levantamento Obrigatório por lei A cada dez anos Apura como vivem os brasileiros O estudo Que acabou ficando atrasado Por conta da pandemia É fundamental Para planejar O desenvolvimento Da próxima década Nossa reportagem Conversou com a coordenadora Do Censo Na sub-área de Itupã Janaína Dominici Que abordou diversos aspectos Da pesquisa censitária Hoje no dia Um dia agosto E vai terminar Dia 31 de outubro Temos esses três meses Para fazer a nossa coleta Do Censo E estamos já em operação Já temos vários recenseadores Em campo Fazendo as coletas E vendo toda a característica Do nosso censo Então as pessoas Então as pessoas já vão começar A ver os recenseadores Batendo de casa em casa Procurando pelos moradores Para fazer a pesquisa Quais são as características Desses recenseadores Fala um pouquinho Sobre o uniforme E tudo mais Para que as pessoas Tenham segurança Em responder e participar Os nossos recenseadores Estarão com um colete E nesse colete Vai ter um crachá De identificação Com o nome completo Do recenseador O cargo dele Recenseador A matrícula E o posto Ao qual ele pertence E também vai ter Um QRQ Code Que a pessoa que tiver Na dúvida Se é realmente Um recenseador Ele pode apontar A câmera do celular Que vai ter A confirmação Através do site Do IBGE Se quem não tiver Essa alternativa Através do site Do IBGE Na primeira página Já aparece Para você conseguir Colocar o número Da matrícula Do recenseador Ou CPF Para identificá-lo Para que a gente Possa ter uma segurança De que aquele recenseador É o que faz parte Do nosso censo Ainda falando Sobre segurança O que é característico Do recenseador Ou seja É necessidade Do recenseador Para fazer o trabalho dele E aquilo que não é Característico Do recenseador Por exemplo Entrar na casa Pedidos que ele Possa vir a fazer Quais são as características Para as pessoas Se sentirem realmente Bem seguras O recenseador Ele vai bater palma Tocar a campainha Vai se identificar Como o recenseador Do nosso censo Ele vai estar Além do jaleco Com o aparelho Com o aparelho DMC Que é onde Faz a entrevista E ele vai se identificar Como o recenseador Então se o entrevistado Pedir para ele entrar Pode entrar Mas se não Faz a coleta No portão mesmo Ou na porta de casa Ele pede documentos Ele pede Ele faz cópia de documento Ele fotografa algum documento Alguma coisa assim Para as pessoas Realmente terem segurança Não Ele não vai solicitar Nenhum documento No final da entrevista Ele pode pedir Para que forneça Um número do CPF Apenas Para poder identificar Caso necessite Mas não há obrigatoriedade Nenhuma de pegar Nenhum outro documento É só informação Falada mesmo Juliana As pessoas Têm ocupações Cada vez mais Que tomam todo o seu tempo Às vezes Então pode ser Que o recenseador Não encontre a pessoa em casa Como é que vai ser Com esse pessoal Que é mais difícil Ficar em casa E tudo mais O recenseador Ele tem Um horário Bem flexível Ele não tem Um horário Que ele tem que Ir naquele Horário específico O que ele Pode fazer É ir em vários Horários Mesmo tipo Na primeira tentativa Ele não conseguiu O contato Ele pode ir Em outro horário Ele pode deixar Também Um folheto de recado Com o nome dele O número Do contato Que é um contato Do IBGE mesmo Que a gente Todos os DMCs Que são O dispositivo Móvel de coleta Ele tem Um número De chip E tem Um contato Ali Então ele pode É usado Como telefone Também Então ele Tem essa alternativa Vai deixar O recado Nas casas E também Se a pessoa Não quiser atendê-lo Fala Eu não quero Atender você Mas eu quero Responder De uma outra forma Tem a opção Por telefone E tem a opção Pela internet Mas o recenseador Ele vai fazer Uma tentativa Presencial De todas as formas Ele vai presencialmente Para pelo menos Pegar o contato Da pessoa E a quantidade De moradores Daquele domicílio Então essas possibilidades Telefone Internet Só acontecem Uma vez Depois da visita Isso Apenas depois Da visita Do recenseador E vocês vão trabalhar No último censo 2010 E hoje Os recenseadores Todo o processo Do IBGE Estão trabalhando Para saber exatamente Quantos somos E essa é a estimativa Mas o número Realmente pode surpreender Pode surpreender A gente tem uma estimativa Com base Dos dados de 2021 De 65.615 habitantes Mas é uma estimativa Para baixo Possivelmente Será maior A quantitativa De moradores Em Tupã E para as pessoas Entenderem Ficar bem claro Por que é tão importante Ter um censo Bem realizado Para um município Para a população Em geral Quando o censo Ele é bem realizado Tem a contagem Populacional De forma adequada E de forma verídica As políticas públicas São melhores elaboradas Tanto pelo órgão público Municipal Estadual E federal Por isso que é tão importante A população participar Atender o recenseador Para que a gente possa Fazer uma contagem Correta Da nossa população E as condições Que essa população Vive Muito importante Esse trabalho Do IBGE Dois anos O censo Não foi realizado Já era para ter sido Feito em 2020 Devido a pandemia Houve ali A necessidade De se adiar E o governo federal Também Não deu tanta importância Ao censo Cortou recursos E agora Pela necessidade De se ter esse diagnóstico Preciso Da população brasileira Para que as políticas públicas As ações possam ser realizadas Além disso Entender Sobre envelhecimento Sobre as faixas etárias Para que se possa ter Um planejamento De país a médio E longo prazo É preciso Que se faça o censo E agora Nas ruas da nossa cidade Nós vamos nos deparar Com pessoas Coletando os dados Indo de casa em casa Para que a gente tenha Um diagnóstico preciso Da nossa população Colabore Recebeu o recenseador Confira a documentação Ele tem uma identificação Ali na sua roupa Tem um boné adequado Uma roupa adequada Está com o tablet E vai ali Pegar as informações Para poder fazer aí O censo E a gente ter um diagnóstico Da nossa população O que melhorou E o que precisa mudar E assim Encerramos essa edição Do TV Câmara Informa O seu informativo diário Da TV Câmara de Tupã Lembramos As sessões camarárias São transmitidas ao vivo Todas as segundas-feiras Às oito da noite Pelo canal 34.3 Sinal Aberto E também pela internet No site da TV Câmara de Tupã Até amanhã Transcrição e Legendas Pedro Negri Câmara de Tupã Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri